Eu queria hoje fazer uma reflexão em cima daquilo que a gente viu nos últimos dias pra talvez evitar, ou ajudar a evitar, que a gente comece a tirar conclusões equivocadas. O povo brasileiro, ele sai às ruas quando ele quer sair às ruas, ou quando faz sentido sair às ruas. Por que o carnaval dá certo? O carnaval dá certo porque ele acontece uma vez por ano. A gente não carnavaliza o carnaval. A gente não banaliza o carnaval. Hoje tem carnaval, agora tem carnaval de novo, vai ter carnaval semana que vem. Não é assim que funciona. A hora que organizadores, lideranças políticas, lideranças sociais começam a achar que a sociedade brasileira é massa de manobra pros seus desejos políticos, individuais, a coisa começa a complicar. Começa a complicar. É impossível manter uma sociedade como a brasileira em estado de mobilização permanente à espera de uma ordem, de uma liderança qualquer, que dizer gente, agora é dia tal, a gente vai sair, aí todo mundo pega e sai. Nós tivemos três ondas de mobilização da redemocratização pra cá. O que envolve a redemocratização, começando pelas diretas já, que é o que acontece num momento em que o Brasil não era um país democrático ainda. Tanto que o movimento era pra pedir eleições diretas, que não aconteceu. Ali sim, você teve um movimento de pessoas saindo às ruas. A gente foi de novo pras ruas quando o desfecho, o fim do governo Collor era praticamente inevitável. E ele ainda desafiou as pessoas a saírem às ruas vestindo verde e amarelo, e as pessoas saíram às ruas vestindo preto pra pedir o fim do governo dele. Ele chamou as pessoas pra saírem às ruas pra defender o governo dele. E ninguém saiu. Saiu pra derrubar o governo dele. E depois a gente teve uma onda, que a gente pode chamar de onda 2013-2015, com um intervalo na eleição de 2014, que foi um movimento espetacular. Um negócio inacreditável pela dimensão, pelo exagero, pelo... Milhões de pessoas saindo e saindo e saindo. Aí, de repente, no dia 7 de setembro, o presidente da República investe um tempão, energia, força, etc. Ele fala, vamos pra rua pra defender o governo. Saiu um número de pessoas muito menor do que o que o presidente imaginava. Muito menor do que as forças, né? O sistema de informação dele dizia que é isso aí. E a turma que... Que o PT não tá nessa, o sol não tá nessa. A turma, nem Lula, nem Bolsonaro, falou, nós vamos fazer uma dia 12 e vai ser tão grande quanto a do Bolsonaro. E não foi ninguém. E foi um fracasso. E foi patético. O que confirma que a sociedade brasileira não tá aí com a sua roupinha de manifestação, esperando o chamado desse ou daquele. Nem a manifestação do Bolsonaro foi impressionante, mas essa também não, mas essa foi ridícula. Não tem nada. E se a gente começar a tirar conclusões sobre o que a sociedade quer, com base no que a gente viu, a gente vai acreditar num monte de bobagem. A gente vai acreditar que a sociedade brasileira tá adorando o governo Bolsonaro, por exemplo, porque a proporção entre os que foram no dia 7 e os que foram ontem é muito grande a diferença. A diferença é monumental. Então, a sociedade tá adorando o Bolsonaro. Não é verdade. A gente vai acreditar, por exemplo, que não dá pra acreditar em pesquisa. Sendo que as pesquisas acertam. Dão a direção, dão o norte. Tanto elas acertam que os políticos agora na eleição, pro ano que vem, não vai passar. Querem tirar da sociedade o direito de saber o resultado das pesquisas no dia que antecede a eleição, porque na cabeça desses caras interfere o voto, interfere no voto. Então, a pesquisa vai atrapalhar a democracia. Atrapalha a democracia. A informação atrapalha a democracia. Eles não param de fazer pesquisa, mas não querem que a gente saiba. É patético. Nos três movimentos que a gente teve, a que eu me referi, e que a gente teve movimentos com muita espontaneidade, espontaneidade é espontaneidade. As pessoas saem quando elas querem sair. Qual é a parcela da sociedade hoje que está mobilizada só esperando para ser chamada? É diminuta. Então, volto a dizer, se a gente começar a tirar conclusões sobre o que a sociedade quer com base naquilo que a gente viu, a gente vai achar que as pessoas estão satisfeitas com o Bolsonaro. Agora, a única coisa boa, quer dizer, tem uma coisa boa que dá para tirar de conclusão disso é o seguinte, não dá para esses movimentos acharem que eles controlam uma parcela da sociedade como achavam antes. Quer dizer, como as pessoas foram às ruas contra a Dilma, os MBL da vida acharam que eles tinham um poder monumental, e eles não têm. Eles têm esse poder que a gente viu agora. O fracasso não é do grito nem Lula nem Bolsonaro. O fracasso é dos organizadores do grito. Quem fracassou foi quem chamou, não o grito em si. As pesquisas comprovam que a maior parte da sociedade não quer Lula nem Bolsonaro. Quer alguém, quer uma terceira via, mas também não tem um nome. E aí, quando você aponta o nome, é esse! Aí esse cara tem 3%. É esse! Aí tem 5%. Não apareceu um. Ah, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. Quantos não querem nem Lula nem Bolsonaro? 40%, 50%. Bom, mas nenhum candidato apresentado como terceira via consegue mais do que 5%. Ciro Gomes está aí há 200 anos candidato. Dom João VI voltou para Portugal, ele já começou a ser candidato a presidente da República. Ele, Marina Silva, né? Ah, e não é terceira via. Isso é 38ª vez. Ele não é o candidato da terceira via. É da quinta vez. A sociedade continua a querer uma alternativa, mas a sociedade não acha que a alternativa é o impeachment do Bolsonaro. Se achasse, não é que sairia a rua em vez de 125 mil do Bolsonaro na Paulista ia ter 250. Ia ter milhões de pessoas na rua. não saíram milhões de pessoas na rua para pedir o afastamento do Temer nos dois julgamentos que ele sofreu na Câmara dos Deputados. E o presidente Temer diz Por que eu não caí? A pauta era ruim, a denúncia feita pelo procurador era fraca, eu gozava de prestígio no Congresso e não tinha gente na rua. Não tinha gente na rua. Ah, porque não tinha gente na rua, então as pessoas estão felizes com o Bolsonaro, estão satisfeitas com o Lula, estão achando que a gente não tem que ter uma terceira via. não confundir o fracasso da organização com o fracasso do discurso. Tem novela na televisão que vai bem, tem novela que vai mal, não significa que as pessoas não gostem de par romântico, não. O filme vinga ou não vinga. A série vinga ou não vinga. Novela vinga ou não vinga. O livro vinga ou não vinga. Mas o livro trata do que? Não, o livro trata de um casal que se afasta e cada um vai encontrar seu caminho e as desventuras desse casal. Tá, legal. Então as pessoas não compraram o livro e é por isso que elas não gostam de ler romance. Não é isso. Não gostaram do livro. Então ninguém gostou da convocação para o dia 12. Acharam ridículo. Achou ridículo chamar as pessoas para ir para a rua para falar nem Lula nem Bolsonaro no dia 12 porque eu estou afim. Porque quem sabe eu faço o impeachment do Bolsonaro e ao mesmo tempo que eu faço o impeachment do Bolsonaro eu não me agarro ao Lula. Sabe, não é só de uma complexidade é de uma estupidez. E as pessoas falaram estou fora, bicho, você quer fazer essa mobilização? Faz. Aí aquele festival de carona. Aí o Ciro, Simone Tevet, João Dória, foi aquele montoeira de gente. Aquele do novo lá, moedo. Todo mundo falando, 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 falando. Orlando Silva. E não quer dizer nada. É um troço que não quer dizer absolutamente nada. O Lula está quietinho porque percebeu que a melhor coisa para ele é o Bolsonaro. O Bolsonaro fica quietinho porque já fez a dele. Aliás, já fez a dele e foi consertar a lambança que fez. Então o Bolsonaro fez uma que você pode dizer que teve sucesso de público e fracasso de crítica porque depois ele foi consertar o discurso terrível. E essa foi um fracasso absoluto, retumbante, patético, ridículo. O que mostra que a sociedade não é massa de manobra e os vêm para a rua, os MBL, não comandam o Brasil, não. Tem a força política do tamanho deles, esse é o tamanho da força política deles. Isolada é isso. Agora, em sintonia com a sociedade pode ser diferente. A sociedade brasileira quer emprego, a sociedade brasileira quer menos inflação, a sociedade brasileira quer recuperar o poder de compra, a sociedade brasileira quer paz. Quer paz, ela não quer os homens de boa vontade, de mãozinha dada, não é isso, não. Ela quer paz porque ela não quer ver essa patetada desses governantes brigando e ignorando que quanto eles, elefantes, brigam, nós as formigas e a grama é que apanhamos. Eles querem sossego. E eles não estão naquele clima de eleição. Não estão. Só esses caras que estão. O Bolsonaro, o Lula, esses MBL, esses vêm pra rua, o diabo. A sociedade sabe, a eleição é lá na frente. Nós nunca vivemos um momento em que a eleição começou em 2018 e não parou mais. É só o que nós temos. De forma, Débora, que nessa tua volta, depois de duas manifestações, você pôde ver, uma fracassou pelo discurso patético que o presidente fez e depois foi arrumar, entrou o Temer e tal. Você deve ter até achado esquisito, né? Você volta, você fala, mas peraí, como é que é? Como o Temer? Sim, o Temer, o Temer. Mas o Temer já não tinha sido presidente? Pois é, mas chamaram o Temer pra poder resolver a lambança que o Bolsonaro fez. e ontem a Band News FM, o Grupo Bandeirantes, né? Se preparou pra aquilo que poderia ser uma grande mobilização, a imprensa toda, né? Pô, será que vai ter gente? E foi um negócio, assim, vergonhoso, vergonhoso. Voltamos à agenda normal. Governantes governam, povo trabalha, povo pede pra governantes que governem deixar o povo trabalhar. Nós queremos paz e tranquilidade. Em 2022, a gente se entende. Em 2022, pode ter certeza que vai ter o dia do acerto de contas. Quem mandou mal vai se ferrar. Quem mandou bem, fica. Quem mandou mal, tchau, mas não fica mesmo. Não fica mesmo, não importa que a tradição mostre isso, a tradição mostre aquilo. O fato é, mandou mal, vai cair. O Trump foi uma rara um raro exemplo de presidente americano que não se reelegeu e não se reelegeu. O Jimmy Carter não se reelegeu, tem outros que não se reelegeram. Então, o presidente Bolsonaro sabe que tem um desafio. Se ele quiser manter a estatística dos presidentes que se reelegeram, desde que tem reeleição, é bom ele começar a trabalhar, né? É bom ele começar a trabalhar, é bom ele começar a apresentar coisa, apresentar projetos, transformar o Brasil, porque está só no gogó, só no sapatinho. E a oposição, a oposição não-petista, porque o do PT já resolveu, tem um candidato, ele está bem nas pesquisas, a oposição não-petista parar de achar que também dá para segurar no gogózinho, não vai segurar coisa nenhuma. Está aí o tamanho deles que a gente viu ontem na manifestação.